Uma carreta, ela estava carregada aí com armários de aço, gente. Sabe esses armários de arquivo assim? Essa carreta estava cheia de armário de aço. Ela tombou, isso aconteceu domingo de madrugada na BR-040, bem próximo ali ao Banque da Câmara. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carga ficou espalhada, né? E as duas pistas da rodovia ficaram interditadas, gente, por aproximadamente quatro horas. O desvio dos veículos aí precisou até ser feito por dentro da cidade do Banque. Com isso, houve um engarrafamento, claro, ali por conta do desvio do trânsito, né? Não é uma cidade, não é a mesma coisa de uma rodovia para poder desafogar aí todo o trânsito que se gera por conta disso. O motorista da carreta, ele teve ferimentos leves e ainda não se sabe aí o que causou o tombamento dessa carreta. Foi uma imagem impressionante da carreta. Olha aí na sua tela, gente, a carga, uma carga super pesada, são armários de aço, com atravessada ali, né? Nas duas pistas, você vê ali a carreta do lado, parte da carga ali, como se a carga estivesse dividida em duas partes ali na carroceria da carreta, parte caiu, você está vendo ali, fez um muro, né? Um muro de fora a fora na rodovia, na BR-040, ali na altura de o Banque da Câmara. Isso aconteceu na madrugada de domingo, viu? Como é o...